Ae MCW, fala MCM, MCM o carai, pô já falei que é MCM Essa é mais uma do que eu da MDC Cê duvida? Tô na larica, tô na larica, tô na larica, só não como pão Tô na larica, tô na larica, tô na larica, só não como pão Eu tô com fame, eu vou comer Comigo mesmo não, eu tava lá em casa, querendo feijão Não tinha mais nada, só tinha aquele pão Pão, que merda de pão Ih, tem creme, crack, vai Tô na larica, tô na larica, tô na larica, só não como pão Tô na larica, tô na larica, tô na larica, só não como pão O carro do ovo passa e não fica, que raiva da zorra, não quero mais pão Meu sovaco tem gosto de batata frita e o daquele pivete sabor de feijão Guardei mendorato dentro da mochila, se eu comi ele não lembro mais não Só tem topo d'água dentro da barriga, quero qualquer coisa exceto esse pão Tem carne, mas é papelão Ai meu Deus, que pão 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 Que merda de pão Ih, tem creme, crack, vai Tô na larica, tô na larica, tô na larica, só não como pão Vai Tô na larica, tô na larica, na larica, só não como pão Vai